Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas cutículas. Nós sabemos o quanto que é importante as nossas cutículas. Se elas não servissem para nada, nós não as teríamos. Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que eu estou fazendo para parar de tirar as cutículas. Por que é importante parar de tirar as cutículas ou não tirá-las? Porque a cutícula, gente, né? Todas nós sabemos, a cutícula é a proteção do nosso organismo. A cutícula, ela serve para proteger as unhas contra os traumas, contra infecções, bactérias e fungos. Quanto mais você tira a sua cutícula, mais o seu organismo vai sentir necessidade de repô-las. Por quê? Porque ele sabe que está faltando ali uma coisa extremamente importante para o seu organismo. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo para parar com o hábito de tirar as cutículas. Eu espero que vocês gostem do vídeo, que o vídeo seja bem útil aqui para vocês, tá bom? Se você não estiver inscrita ainda aqui no canal, aproveita, se inscreva, deixa o seu like e deixa o seu comentário que é muito importante aqui para o nosso canal, tá bom? Fique aí para o vídeo e tchau, tchau! Muito bem, pessoal! Vamos começar, então, aqui o nosso processo de esfoliação e hidratação das unhas. O creme que vocês vão usar depende muito das suas unhas e das suas mãos também. Se você tiver, tá? A mão grossa, vamos dizer assim, como a minha, por exemplo, né? Que eu já passei aí dos 40, né? Então, eu não tenho mais aquela mão como tem aí uma menina de 20, 20 e poucos anos, né? Minha cutícula também é grossa e, como eu já falei para vocês aí nas lives que eu faço, tá? Inclusive, pessoal, não vão se esquecer, tá? Sete horas eu estou entrando ao vivo para a gente bater papo, tá bom? Eu tenho cutículas grossas e eu quero parar de tirar as cutículas, ok? Então, eu vou começar aqui o processo de esfoliação. A primeira coisa que eu fiz aqui foi dar uma lixada nas minhas unhas. Mas, eu pretendo cortar elas, deixar elas mais curtas do que estão, porque eu quero renovar toda a minha lâmina unguial. Como que eu sei que vai estar totalmente renovada? Por causa desta ondulação que eu tenho aqui, tá? Essa ondulação, ela começou aqui, ó, né? Bem na meia lua, né? E ela já tá quase chegando aqui na ponta. Quando essa ondulação chegar, sair toda para fora, eu vou saber, tá? Que toda a minha lâmina unguial já foi renovada. Nesta unha aqui, como eu já falei para vocês também, eu peguei estria nela de tanto colocar produto químico, né? Dois anos aí de canal, fazendo decoração nas unhas todos os dias. E aquele tira e põe de esmalte, acetona e removedor e uma coisa ou outra. Eu acabei pegando estria nessas unhas, por isso que eu faço agora decoração no disco. Porque eu não estou podendo colocar produto químico na unha, tá? Então, pessoal, eu dei uma lixadinha básica aqui, tá? Nas minhas mãos. Agora, o que eu vou fazer? Você pode lavar as suas mãos lá no banheiro, tá? Eu vou fazer todo o processo aqui, porque eu tô fazendo vídeo, tá? Mas, geralmente, eu faço esse processo lá no banheiro, tá? Primeira coisa que eu faço é lavar as mãos. Se você tiver aí, você pode lavar as suas mãos com sabonete antibacteriano, tá? Pode aproveitar também e fazer o detox, que é bem parecido, né? A única coisa que eu não vou fazer aqui vai ser aquela escovação nas unhas, aquela limpeza, né? Porque no meu caso aqui não é necessário, porque minhas unhas estão bem curtinhas. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou pegar um creme bem abrasivo, tá, gente? Esse creme aqui, que é esfoliante, né? Ele é para os pés e para as mãos, mas ele é bem grosso. Então, se você tiver a pele bem fininha, a cutícula bem fininha, for novinha aí, e tiver aquela unha que parece uma casquinha de vidro, use um esfoliante menos abrasivo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr um pouco de esfoliante aqui, tá acabando o meu aqui, vou pôr uma quantidade assim. Coloque uma quantidade razoável, né, que dê para você trazer para as mãos também. Aí, eu vou aplicar, tá, este esfoliante aqui nas unhas. É por isso, gente, que as americanas, né, elas têm aquelas unhas, elas não tiram cutícula, vocês sabem, né? As americanas, as europeias, elas não usam tirar cutícula, é até proibido fazer isso lá, tá? Mas elas têm a cutícula muito, muito bem hidratada. Então, eu vou aplicar aqui o esfoliante, tá? Volto a repetir aqui para vocês, porque eu acho muito importante. Eu tô usando um esfoliante bem grosso, né, porque a minha mão, a pele da minha mão é grossa, né, a minha cutícula é grossa. Mas se você for novinha, tiver aquela unhinha que parece uma casquinha de vidro, né, e tiver a pele bem fininha, usa um esfoliante, né, pode usar até um esfoliante facial, tá? Não tem problema, não, não precisa ser esfoliante. Porque, não sei, gente, aqui em Sorocaba, sinceramente, eu nunca encontrei um esfoliante para as mãos. Eu só encontro um esfoliante como esse da LG, que serve para as mãos e para os pés, e esfoliante facial. Esfoliante próprio para as mãos eu nunca encontrei, nunca vi aqui, nem sei se existe, tá? Então, eu tô fazendo aqui uma esfoliação nas unhas, tá? Primeiro eu começo nas unhas, nessa parte aqui, ó, né, do cantinho, que é onde engrossa mais, tá? E vou esfoliar bem as cutículas, tá, gente? Porque eu quero parar de tirar a cutícula, mas eu não quero ficar com a cutícula feia. Eu quero ela bem hidratadinha, bem bonitinha, para não atrapalhar a esmaltação. Quando eu voltar a poder esmaltar as unhas, eu não quero que a minha cutícula atrapalhe a esmaltação. Eu quero que fique com a mão lá das americanas e das europeias lá, tá bom? Então, eu tô fazendo essa esfoliação aqui. Você pode fazer esse processo aí, numa hora que você, né, estiver aí assistindo televisão, né, descansando um pouquinho. Mais ou menos, gente, você vai fazer esse processo aqui, um minuto em cada unha, tá? Então, agora eu vou aqui. Eu tô fazendo bem rapidinho aqui, porque eu tô fazendo o vídeo, mas quando eu vou fazer mesmo, tá? Em mim mesmo, demora um pouquinho mais, porque eu faço um minuto em cada unha. E esse processo que eu tô fazendo, eu aconselho vocês aí que querem parar de tirar a cutícula, façam isso pelo menos duas vezes na semana, tá bom? Então, vamos lá. Vamos na fé, né? Vamos hidratar, esfoliar, melhor dizendo aqui, bem esfoliadinho as unhas, tá? Um minuto em cada uma, tá, gente? Em cada unha aí. Beleza? Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, tá? Usa bem o esfoliante aqui na cutícula, ok? Eu vou voltar nessas unhas aqui, ó. Porque é essa aqui que eu tô com problema com ela. É essa unhinha aqui, ó, tá? Só nessa, gente, mas é da mão que eu mais uso pra fazer decoração. Por quê? Porque foi muito produto químico nessa unha, né? Até que demorou, né? Pra aparecer um problema, né? O problema aí na unha. Pode voltar. É importante esfoliar aqui, ó, tá? É, na voltinha no cantinho aqui, porque é onde engrossa. E uma coisa importante também, pessoal, é usar a luva para fazer serviço de casa, tá? Principalmente na hora de lavar louça, né? Que a gente vai usar o detergente. Mesmo a gente tendo máquina de lavar roupa, a gente acaba mesmo colocando a mão no sabão em pó, na água sanitária. Então, tudo isso, gente, ajuda a prejudicar, né? As unhas, ressecar aí as cutículas. Então, nós temos, tá? Quem quer parar de tirar a cutícula, quem quer ter a unha bem bonitinha, bem legalzinho, como eu sempre falo pra vocês nas lives, falo, né, aqui nos vídeos também. Eu acho mais bonito você ter a unha nua e crua, né, sem esmaltação, do que você ficar escondendo uma doença de unha com esmalte, tá? Ó, fiz bastante, como vocês viram, eu peguei uma quantidade razoável de esfoliante. Agora, eu vou aproveitar e vou trazer aqui para as mãos, tá? Aproveita mesmo a esfoliação, tá? Você pode pegar essa esfoliação e vir até a altura do cotovelo, se você quiser, tá? Então, nós estamos fazendo agora aqui. Eu já fiz a esfoliação nas unhas e agora eu vou aproveitar esse esfoliante e vou fazer uma esfoliação aqui na minha mão, tá? É, pessoalzinho querido, né? Falo aí pra vocês, tá? Eu tô com 50 anos já, é lógico, né, que a minha mão não é tão assim como é a mão de uma garota de 20 anos, 20 e poucos anos aí, tá? Então, essa mão já trabalhou muito, né, já sofreu muito, já tomou, né, muito sol, já levou muito sabão em pó, muita candida, enfim, né, fazer o quê, né? A gente vai aprendendo as coisas, né, a tomar certos cuidados com as coisas conforme a gente vai conhecendo, né? Depois que eu me tornei manicure, é que eu comecei a me preocupar um pouquinho mais com as mãos, com as unhas, né, pra evitar qualquer problema. Faça uma boa esfoliação, como eu falei pra vocês, ó, pode mandar bala aqui no braço também, ó. Vai até a altura do cotovelo, tá? Aproveita, né, você já tá vendo com esfoliante mesmo, ó, pra vocês verem, gente, como que, olha, olha, tendo até vergonha, né, pensa que eu, vocês podem tá pensando aí que eu não tô lavando o braço, né, olha só pra vocês verem como sai mesmo. Esse esfoliante que eu uso aqui da LG, eu gosto muito dele porque eu gosto de esfoliante abrasivo, eu gosto de esfoliante bem grosso pra fazer esse processo aqui, tá? Pode trazer até aqui, ó, no cotovelo também, aproveita, tá bom? Ó, como vocês verem, a pele morta, ó, vai sair tudo aqui, tá? Na esfoliação. Mas o nosso foco maior aqui é o que? É as mãos, ok? E as unhas. Então, é nas unhas mesmo a gente tem que caprichar, tá bom? Bom, a esfoliação está feita. Agora, gente, eu vou lá no meu banheiro, eu vou lavar as minhas mãos e depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Pra gente continuar. Muito bem, pessoal, eu já lavei as mãos, tirei toda aquela esfoliação, lavei só com água, tá, gente? Não usei sabão, tá? Nem sabão neutro, nem nada, tá bom? Agora, nós vamos para a hidratação. Você pode usar um creme como esse aqui, ó, que eu vou usar da Dote, que é para as mãos e para as unhas, tá? Mas esse creme aqui, eu vou passar só nas mãos. Só bem legalzinho nas mãos, no cotovelo, aonde eu esfoliei, tá bom? Vai ficar um pouquinho comprido o vídeo aí, pessoal, mas é necessário mostrar certinho aqui como que eu estou fazendo agora, tá? Por quê? Porque eu quero parar de tirar a cutícula, tá bom? Beleza, gente, ó. Usei o meu esfoliantezinho aqui. Agora, eu vou pegar o meu óleo de melaleuca, esse aqui da Ideal. Mas você não precisa usar este óleo de melaleuca aqui. Você pode usar óleo de rícino, óleo de amêndoas, azeite de oliva. Pode usar o óleo de coco também, porque eu também estou usando o óleo de coco, tá? Para hidratar. E eu vou colocar um pouquinho, né, em cada unha, na cutícula, tá, gente? Aqui, ó, nessa parte que engrossa aqui, tá? Eu vou passar esse óleo aqui em volta de todas as minhas unhas. Bom, pessoal, eu, como eu falei para vocês, eu usei o óleo de melaleuca, mas vocês podem usar o óleo que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá bom? É, passei por toda a minha unha aqui, ó, como vocês estão vendo. Vou fazer uma massagenzinha agora aqui, tá? Nas unhas aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha mão nas luvas, tá? Eu uso as luvas que eu uso para atender mesmo aqui, tá? Então, eu vou colocar as luvas agora. Para vocês verem, né, que é bem, bem simples e bem rápido também, tá? Agora, o que que eu vou fazer, né? Eu não vou vir aqui mostrar para vocês o resultado, tá, pessoal? Porque senão fica muito longo, já tá longo mesmo, né? Então, eu vou deixar agora as minhas mãos aqui dentro dessas luvas. Por uma meia hora, mais ou menos. Se você quiser, eu aconselho você, eu acho melhor ainda, se você fizer isso à noite, né? Na hora que você vai dormir. Aí você dorme com as luvas, tá? Para o óleo penetrar bem na sua cutícula, tá bom? Então, como eu falei, eu não vou vir aqui mostrar o resultado para vocês, porque eu não acho necessário. É um tratamento que eu estou fazendo para tentar, né? E eu espero conseguir parar de tirar a cutícula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixa seu like, deixa seu comentário aí embaixo, que é muito importante aqui para o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!